E aí, tudo bem? Você que faz parte do universo da educação, seja professor ou seja aluno, você chegou no lugar certo. Eu sou o professor Leandro e hoje eu vou mostrar pra vocês uma maneira de tornar a sua vida digital muito mais organizada. Se você está assistindo o vídeo no computador, dá uma olhadinha aqui em cima como que tá aí a sua parte dos favoritos no seu navegador do Google Chrome. Tá tudo bagunçado? Você encontra com facilidade os sites que você utiliza diariamente? Gente, está dividido em pastas? Essas dicas e essa organização eu vou fazer junto com você. Acompanhe comigo aí na tela. Vamos lá? Antes de mais nada, vamos conhecer algumas funcionalidades do navegador do Google Chrome. Aconselho até você a fazer a atualização pra versão mais recente desse navegador. No entanto, sempre é muito parecido uma versão com a outra em relação ao layout e organização onde nós encontramos essas funcionalidades. Percebam que aqui no meu navegador está personalizado. Se eu está assim, você consegue mudar a tela de fundo do seu navegador. É só clicar nesta canetinha que aparece aqui no canto de baixo da tela. Você pode selecionar imagens aí do próprio Google ou até mesmo selecionar uma imagem sua aí, bem bonita, de uma viagem que você foi, de uma selfie, né? Você consegue também alterar cor e tema do navegador. Eu gosto sempre desses temas escuros. Então, tem muitas opções aqui legais pra você mexer. E outra coisa também bacana é essa parte dos atalhos. Você pode deixar selecionado sites mais visitados que automaticamente o Google vai vendo sites que você visita mais e deixa ali as opções pra você acessar. ou meus atalhos, onde você mesmo seleciona os atalhos que você mais utiliza. Então, tá aí os sites mais visitados. Automaticamente, ele já escolhe pra mim e ele vai alterando com o passar do tempo. Ah, eu não gostei que esse site esteja aqui. Você clica no xzinho e ele já vai colocar outro no lugar. Só essa dica já valeu um like pro vídeo, hein? Segunda coisa que a gente vai verificar aqui no nosso navegador, no Google Chrome. Às vezes, pode ser que apareça esta barra aqui embaixo, que é a barra de favoritos, ou que não apareça. Aqui no canto superior direito, ó, tem a barra onde você digita o endereço, tem aqui essa estrelinha que a gente já vai falar dela daqui a pouquinho, tem esta pecinha de quebra-cabeça, que são as extensões do Google. Se inscreve no nosso canal, porque sempre vai ter vídeo falando sobre coisas interessantes. Eu já tô até pensando da gente fazer um vídeo só sobre as extensões do Google Chrome, que são muitas e muito úteis. Eu particularmente adoro a extensão Lightshot, que é usada pra fazer print da tela. E tem também aqui do lado a sua conta, e mais aqui pro cantinho, essas três bolinhas. É nela que você vai clicar nelas, e você vai procurar a opção configurações. Clicou ali em configurações, tem muitas opções aqui, mas a opção que a gente está procurando é a opção de aparência. Olha aí no canto esquerdo, nesta lista, aparência, cliquei. Aqui eu posso fazer mais algumas modificações, uma que é muito útil, talvez você vai gostar. Você pode alterar até o tamanho da fonte padrão do seu navegador. Aí você vai ver aqui esta opção barra de favoritos. Desmarquei, sumiu a barrinha. Marquei, apareceu a barrinha. Mesmo que ela esteja desmarcada, quando você clica em uma nova guia, ela vai aparecer a barrinha aqui. Então fica a seu critério. Precisa fechar aí, Leandro, salvar alguma coisa? Não, só fechar. Não precisa clicar em nada não, só fechar tranquilamente. Cliquei aqui, bonitinho. Já está aparecendo a barra de favoritos e agora vamos começar a trabalhar na organização dos nossos favoritos. Vou apresentar aqui três tipos de pessoas. Você vai ver qual que você se encaixa e você vai deixar aí nos comentários contando para a gente. Primeiro perfil, nunca salvei um favorito, Leandro, não sei nem o que é favorito. Não faço ideia, não salvo favoritos ou se salvei, salvei sem querer. Nem sabia que existia esse treco. Pode escrever no comentário aí se essa é a sua situação. Vamos falar um pouquinho para você primeiro, tá? E se você está na segunda situação que eu já vou falar daqui a pouquinho, fica comigo porque aqui já vamos aprender muitas coisas úteis e novas. O que são os favoritos? São links que você acessa com facilidade os sites que você utiliza mais. Então, por exemplo, Leandro, eu uso muito o Google Sala de Aula. Eu tenho uma conta lá da minha escola, uma conta institucional da prefeitura. Eu tenho uma conta lá da minha escola que meus professores utilizam. Então, ótimo, você talvez tenha mais de uma conta no seu computador, inclusive. E isso, a dica que eu vou dar agora vai ajudar demais. Porque é chato quando você entra num site, você tem que ficar logando novamente, entrando na sua conta, porque está a conta do seu pai, da sua mãe, está a conta do seu filho. Então, essa primeira dica aqui já vai ajudar demais, hein? Vamos lá, vamos acessar o Google Sala de Aula? Bora! Confira comigo, estou logado na conta que eu uso o Google Sala de Aula. Vou clicar nesses botõezinhos que estão aqui. Vou procurar o Google Classroom ou Google Sala de Aula. Está aqui. Vou abrir o site. Belezinha, já abri. Agora eu vou subir de novo com o mouse aqui. Do lado da barrinha onde eu digito os endereços tem essa estrelinha. Clique sobre essa estrelinha e clique em Adicionar Favorito. Simples assim. Coloque um nome que tenha a ver com o que você está salvando. Turmas. Bom, não é turmas que eu estou salvando. Estou salvando o Google Sala de Aula. Ah, eu uso o meu computador. Tem eu e tem meu irmão. Meu irmão entra com a conta dele e eu entro com a minha. Tudo bem. Você pode salvar uma vez desse jeito na sua conta. E depois você pode salvar, entrar na outra conta e salvar de novo de um outro jeito. Que vai, quando você clicar, já vai abrir ou uma conta ou outra. Isso é maravilhoso, gente. Uma coisa assim que vai ajudar muito, muito, muito vocês. Pasta. Você vai escolher a pasta que você vai salvar. Por padrão, a gente salva na barra de favoritos. Eles vão aparecendo aqui. Abrir o meu navegador, uma nova guia. Clico em Google Sala de Aula. Prontinho. É pra isso que serve o favorito. Bom, hein? Leandro do céu. Até hoje eu não sabia dessa funcionalidade. Então agora a sua vida vai ser muito mais fácil. Com certeza, por conta disso. Segundo tipo de pessoa. Segundo perfil. Leandro, eu salvo tudo no favoritos. Tudo que é página eu salvo nos favoritos. Mas eu não faço a menor ideia de onde está. Está a maior bagunça. Tem 300 links aqui e ainda tem uma setinha. Tem duas setinhas pro lado. Se for o seu caso, você pode clicar sobre elas. Vai ter mais um monte de favoritos que você salvou ali. Ou eu salvei algumas pastas, mas está uma bagunça. Beleza. Nós estamos aqui pra isso hoje. Pra organizar os favoritos. Então eu vou falar agora pra você. Ah, qual que é o terceiro perfil? O terceiro perfil é você que já sabe salvar os favoritos. Já organiza tudo em pastas e já está super organizadinho aí o seu navegador. Pra você, os meus parabéns. Continue no vídeo que com certeza vai ter coisa legal e útil pra você aprender também. Agora eu quero organizar isso em pastas. Pra isso eu vou dar uma segunda dica fantástica, hein? Eu estou logado no Google Sala de Aula com esta conta. Mas eu gosto de utilizar formulários. Eu crio meus formulários em uma outra conta. Ou o meu drive da minha conta pessoal é algo que eu acesso com frequência. O drive é aquela funcionalidade do Google que você salva os seus arquivos na nuvem. Ou seja, eles ficam ali salvos virtualmente. E você pode, de repente, até não ter esses arquivos no computador. Você pode acessar de qualquer lugar que você estiver. Então beleza, vamos fazer isso. Vou mostrar pra vocês como que funciona, hein? Então eu vou trocar de conta. Eu vou entrar em outra conta aqui, na conta do professor Leandro. Então eu já troquei de conta. Se você não estiver logado na conta, vai ter que fazer login pelo menos essa vez. Colocar a sua senha bonitinho. Já estou em outra conta. E agora eu vou acessar aqui os meus formulários. Vejam que eu estou na outra conta, hein? Formulários. Ótimo. Então é uma coisa que eu vou colocar nos favoritos. Estou aqui nos formulários. Vou lá em cima de novo, na estrelinha. Bendita estrelinha. Maravilhosa. Adicionar favorito. Google Forms. Gostei do nome. Onde que eu vou salvar? Na barra de favoritos de novo. Beleza. Concluído. Já tenho aqui dois favoritos. Vamos fazer o teste. Vamos ver se funciona. Ela abriu uma nova guia. Google Sala de Aula. Google Formulários. O Google Sala de Aula eu uso numa conta. Cliquei. Já está logado nessa conta. Ah, eu preciso pegar um formulário lá da minha conta pessoal. Vai ter todo aquele processo de login chato? Não. Está aqui, ó. Perfeitinho. Já logado na tua outra conta. Assim você consegue ter praticidade para pegar um documento dali. Pegar um link e colocar aqui na sua sala de aula. Vamos colocar mais um link aqui na nossa barra de favoritos. Aqui o canal LED Educa no YouTube. Você pode pegar aqui e procurar no seu YouTube. Ou você já está vendo o nosso vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Todo mundo que tem canal no YouTube fala isso. Mas é muito importante. Porque quando lança um vídeo novo. Se não tiver marcado ainda as notificações como todos o sininho. Você não vai receber o aviso. E se você tiver marcado. Você vai receber o aviso e ver o vídeo antes de todo mundo. Sempre novidades. Eu estou pensando em fazer um vídeo sobre organizar a área de trabalho do Windows. Uma outra coisa muito importante. Vou salvar também. Adicionar favorito. Mesmo esquema. Vou salvar na barra de favoritos. Já tenho ali três favoritos. Três favoritos. E agora é hora de organizá-los em pastas. Aqui está a barra de favoritos. Vou posicionar o mouse. Lembrando que essas coisas todas que eu estou falando funcionam para o computador. O celular é um processo um pouquinho diferente. Cliquei com o botão direito do mouse. Vou adicionar pasta. Adicionar pasta. E vou criar uma pastinha nova. Vou criar uma pasta, por exemplo. Aulas. Ou recursos para aulas. Salvei. Esta pastinha. Tudo que você salva no favorito. Ele vai vindo para a direita. Vai vindo para a direita. Vai vindo para a direita. Não cabe mais. Vai aparecer duas setinhas. Aí começa a ficar cheio de coisas aqui. Por isso que é legal fazer pastinhas. Eu vou selecionar a pasta. Eu vou clicar em cima dela. E segurar. E vou arrastar para cá. Para ficar organizadinho. Aí eu vou selecionar as coisas que eu quero salvar dentro dessa pasta. Muito fácil. Igual você faz no Windows. Cliquei aqui. Eu vou arrastar para cá. E aqui o Forms para cá também. Ah, o YouTube não é algo que está dentro da pasta de aulas. Então eu vou criar outra pastinha. Adicionar pasta. Sei lá. Redes sociais. Redes sociais. Aí eu venho aqui. Coloco o YouTube. Aqui dentro. E vai ficando tudo bem organizado. Você pode inclusive criar pastas dentro das pastas. Você vem aqui de novo nessas três bolinhas aqui. E você vai em Favoritos. E aqui tem uma opção dentro do Favoritos. Quando você põe o mouse em cima. Ele abre essa janelinha do lado. Você vai procurar Gerenciador de Favoritos. Para quem gosta dos atalhos. Tem até o atalho que você pode utilizar aí no seu teclado. Cliquei. E aqui tem várias pastinhas. Você pode ver tudo que já está salvo nos seus favoritos. Clicando nesses triângulos aqui. Que ele abre tudo que está dentro. Ou não. Os favoritos nossos estão na Barra de Favoritos. Barra de Favoritos. Então aqui tem as três pastinhas dentro da Barra de Favoritos. Uma eu já tinha criado antes. Eu quero criar uma pasta dentro das aulas, por exemplo. Então eu vou organizar minhas aulas por matérias. Então eu vou clicar duas vezes em cima da pasta. Que eu quero criar pasta dentro dela. Então eu vou clicar aqui. Abrir a pasta das aulas. E agora eu clico com o botão direito. Adicionar nova pasta. Então por exemplo eu vou adicionar pastas de matérias. No caso se for um aluno. Geografia. Matemática. E assim. Sucessivamente. Então eu consigo organizar desta forma. Vamos ver como ficou. Estou vendo um site. É legal. Bom, eu vou salvar o site. Eu posso salvar direto numa pasta. Então vamos dizer aqui. Terremoto na Itália. Teve um terremoto na Itália. Abri aqui a notícia. Poxa, essa notícia é interessante. Eu quero salvar. Processar com facilidade. Clico em Favoritos. Adicionar favorito. Coloco um nome que seja útil. E que seja fácil para eu ver depois e saber do que se trata. E agora eu seleciono a pasta que eu quero salvar. Por exemplo, a pasta Geografia. Ah Leandro, não tem pasta ainda. Você pode criar agora. Escolher outra pasta. Aqui você também consegue criar pastas dentro das pastas. E organizar por aqui também. Então tem vários caminhos que levam ao mesmo resultado. E o resultado é organização. E aí, gostou da dica? Se essa dica foi útil para você, não deixe de se inscrever no canal. Porque quando nós lançamos vídeos novos, se você tiver inscrito e tiver marcado aquele sininho, ativar notificações para todas, você vai ser avisado primeiro, antes de todo mundo, e vai ter acesso a essas novidades. Deixe seu like também, porque quando o YouTube vê que o vídeo tem bastante like, ele recomenda para outras pessoas que ainda não conhecem o canal. Assim você dá uma força para a gente e ajuda a divulgar um conteúdo, que afinal de contas é um conteúdo útil e que pode ajudar muitas outras pessoas. Então é isso. Se você gostou, deixe seu comentário também. Não perca os próximos vídeos, que sempre vai ter novidade legal aqui no nosso canal. LED Educa. Ilumine as suas aulas. LED Educa. Ilumine as suas aulas. LED Educa. Ilumine as suas aulas.